Ai, ai, que dia bonito aqui na cidade. Eu tô no topo da placa de Hollywood e a Ladybug tá ali embaixo. Olha ali, olha ali, galera! Galera, esse aí sou eu. No passado, porque o áudio do vídeo bugou, então eu tô narrando aqui por cima. Mas, pessoal, vai deixando o seu like se você quer ver como que essa história vai acontecer, como que isso aí vai se desenrolar e como que a Ladybug vai acabar na pior. Eu tô um pouco ansioso pra ver isso daí. Eu espero que aquele pato não tenha nada a ver com esse vídeo. O pato? Olha ali, olha ali. Pode deixar, pode deixar. Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Tá na minha mira, tá na minha mira. Ele tá mirando pra Ladybug, eu não posso deixar ele fazer nada com ela. Cadê ele? Cadê esse pato? Eu não tô vendo ele. Ali, ali, ali. Eu tô subindo da direita, pato. Dois. Não posso deixar. Não posso deixar ele fazer mal pra ela. Sai daí, Ladybug. Ai, que linda. Sai daí. Ai, que isso. Não pode nem se olhar, mas uma flor com calma. Claro que pode. O pato tá lá em cima mirando em você. Ele vai acabar te matando. Ai, eu acredito. Pare de aqui. Como assim? Ladybug, preciso fazer um salpado de lagos. Ai, Ladybug. Pato, não vou deixar você machucar ela, pato. Toma aqui, pato. Pato, não vou deixar você fazer nada com ela. Ai, ai, minha orelha. E por que você quer impedir ela? Porque eu gosto dela. Ela é minha namorada. Ela é minha amiga. Ela é tudo pra mim. Eu acho que deixou você sozinho já, né? Deixou você sozinho. Eu vou pegar o Miraculous dela pra virar um médico muito famoso. Ah, você não vai pegar o Miraculous dela, seu vagabundo. Seu danadinho, safado. Volta aqui, salafrário. Toma. Eu quero pegar o Miraculous dela pra virar o melhor médico da cidade. E você não vai virar o melhor médico da cidade? Você não vai virar... Sabe quem que eu vou ser? Hã? Sabe quem que eu vou ser? Quem? Eu vou ser o médico do dedo mais famoso. Ah, tá dando dedo meio pato de granito. Galera, eu acho esse pato muito abusado. Fala vocês, o que vocês acham, pessoal? Ele é um muito vacilão, mano. Vai deixando o joinha aí se você acha engraçado, querendo ou não, as participações dele, né? Agora eu vou continuar essa história aí e ver o que o Katnoy vai fazer agora. Já achei ela, já achei ela. Ah, ele pegou um carro? Ah, volta aqui, pato, volta aqui, pato. Ai, droga, ele saiu fugindo. Eu precisaria de algum carro. Entra aí, entra aí que eu dou uma carona pra você, otário. Vai que eu te convenço a entrar no meu vestimento. Ah, obrigado, pato. Eita, brilão. Se eu soubesse que você dirigia tão mal, eu nem entrava nesse carro. Cadê a Ladybug? Ali. Ladybug, vou te salvar. Ai. Nossa Senhora. Ladybug, volta aqui, volta aqui, Ladybug. Não, não, pato, para de tentar matar ela. Eu não vou deixar... Ai, você pode me matar, me ajuda, Ladybug. Ele não vai conseguir te matar, Ladybug. Fica tranquila, calma, calma, vou te salvar. Corre, corre, vamos pegar um carro aqui, calma aí. Ai, caramba, corre do pato. O pato quer matar a Ladybug. Por que esse pato quer me matar? Eu não sei, ele quer pegar o Terminador do Futuro. Nossa, ele tem um helicóptero. Ele falou que quer pegar o Terminador do Futuro. Corre, corre. Ai, meu Deus, eu não quero morrer. Eu sou muito nova e linda e jovem. E super heroína para morrer. Acelera, Jesus. Acelera. Nossa Senhora, que aventura épica. Nossa Senhora. Tudo vai sair da gente, corre. Olha essa perseguição de carro. Drift, drift, drift. Nossa, o pato está muito atrás da gente. Ai, caramba, corre, corre. Vamos, que é de novo, vamos embora. Caramba, corre, corre. Nossa, a gasolina do Péu está quase acabando. Não, vai dar tudo certo, fica tranquila. Ai, calma, calma, calma. Eita, Priula. Meu Deus, ele vai aceitar a gente, corre. Não vai não, Ladybug. Eu não vou deixar você ficar morta por causa desse pato. Corre, corre, corre. Acelera, acelera, acelera. Vai dar, acelera, Jossa. Acelera, carro. Não. Ai, droga. Pronto, agora vou roubar um milagre. Vou roubar um milagre. Sai da minha frente, gato. Agora vou usar minha arma contra gatos. Não, não posso deixar. Nossa Senhora. Toma. Ele usou arma contra gatos dele. Não posso deixar. Ela morreu, ela morreu. Agora vou pegar, agora vou pegar. Agora vou pegar. Eu não acredito que a Ladybug... Galera, eu não acredito que a Ladybug morreu. Vocês estão vendo toda hora o brinque do passado falando ali, galera. Pena que o áudio bugou, mano. Ai, esse microfone. Mas enfim, o Cat Noir está muito triste agora. E a gente vai ter que arrumar alguma forma de tentar ressuscitar ela. Agora, como vai ser, eu não faço a menor ideia, pessoal. Vamos ver o que o Cat Noir vai fazer. Pato, eu vou procurar alguém para conseguir salvar a vida dela, seu maldito. O Pinho Miraculous, agora eu vou virar médico desse carro aqui, pai. Presta o carro, que eu vou atrás de alguém para ajudar. Ai, ai, estou com mau pressentimento hoje. Não sei, eu acho que... Ai, deixa eu pensar. Eu acho que o Cat Noir deve estar precisando da minha ajuda nesse momento. O que será que está acontecendo? Ai, sem contar que eu tenho uma quedinha por ele, né? Aqueles cabelos loirinhos. Ai, eu acho ele tão gato. Deixa aí, eu acho que eu vou ligar para ele. Não, eu acho que eu vou até ele. É melhor, porque eu sinto muito que ele está precisando da minha ajuda. Ai, ai, beleza. Eu cheguei até a Ravena. A Ravena vai me ajudar a ressuscitar a Ladybug. Oi, bebezinho da mãe. Barney? Oi, Cat Noir, tudo bem? Oi, Ravena, tudo bem? Nossa senhora! Barney, Barney, não faz isso com o Cat Noir, não. Nossa, o Barney está perturbado, velho. Ele é amigo. Não bate, ele vai te odiar para cima. Não, 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 não. Não bate no meu bichinho. Nossa, o Barney está batendo na mamãe dele. Não, eu não posso fazer. Olha aqui, você já... Não, é, ó, Cat Noir, você não vai ganhar nação. Quieto. Para que você... Vida do dinossauro. Para, Barney. Barney, maluco, velho, da Deep Web, todo torto. Ai, eu tô se... Não, eu não preciso da sua ajuda. Eu não preciso da sua ajuda mesmo. Eu consegui sentir pela minha telepatia que você estava precisando da minha ajuda. Para de bater no meu bichinho, tá bom? Não, eu preciso da sua ajuda, porque a Ladybug morreu. Aquele pato matou ela, eu preciso que você ressuscita ela. Mamãe, mamãe, mamãe. Ele é irmão, porque ele está parecendo eu. Ele tem rabo também. Sim, então vocês têm que ser amiguinhos. Ai, droga, eu não tô nem aí pro seu rabo não, Barney. Eu só quero ajudar a Ladybug, que é o meu amor da minha vida, cara. Esse Barney é um maluco mesmo, na cabeça. Rapaz, eu sou um animal e você é um gato. Ai, é animal. Para com isso, mas é sério. Por quê? É sério. A senhora quer dizer então que você tá solteiro? Sim, eu tô solteiro, mas é por pouco tempo. Precisava da sua ajuda pra recitar ela pra eu voltar a ser namorado dela, entendeu? O que é isso, Barney? O que você tá fazendo, Barney? Não, 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 não. O que você acha, Barney? Será que eu devo ajudar? Au! Ai, droga, por favor, me ajuda, Raven. Eu preciso... Ai! Eu tô pensando que isso vale a pena. Mas tá bom, eu vou te ajudar porque eu gosto muito de você. Eu sei que você me entende. Conseguimos, pessoal. Nossa, agora o Catnull tá super feliz e vai ressuscitar sua namorada. Ai, ai. Então vem cá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá pegar o carro e vamos lá tentar ajudar ela porque ela tá muito mal. Conseguimos, pessoal. Uuuu! Me levanta, me levanta, me levanta! Hã? Deixa eu tentar... Chegamos aqui. Peraí, peraí. Ih, já tá chutando ela. Oi, amor. Caramba! Ô, calma aí, pessoal. Eu pedi ajuda. Que isso, Barney, vai embora, vai embora, Barney. Tchau, Barney. Eu não vou conseguir aqui salvar a Halvena. Cadê você? Eu já não gostava desse Barney mesmo. Peraí, peraí. Oi, meu. Aí, Barney, toma aqui, ó. Ó, Barney. Barney, vacilão. Toma. Toma, Barney, toma. Beleza. Já tá fazendo uma olhada ali pra melhorar a Ladybug. Galera, parece que isso vai dar certo, hein? Parece que a Ladybug vai voltar a ficar viva agora e o Cat Noir tá acreditando nessa história toda. Bora acompanhar isso aí até ver se ela vai realmente reviver e sorrir aqui no mundo do GTA V. Eu acho que em poucos segundos ela vai acordar. Ih, ó, ela falou que vai acordar. Sério? Eu não acredito na magia da Ravena sempre. A Ravena nunca erra, pessoal. O quê? Não, não. Mas, é... Você pode ir agora, Ravena, porque a Ladybug vai melhorar aqui. Mas eu não ganho nada? Nenhum beijinho, nada? Ah, ah, ah. Você tá maluco, cara. Eu sou namorado dela. Você tá doida? Não, não. Tem que ser um beijinho na boca. Ai, que isso? Não, não, não é pra ela ter feito isso. Vem com a Ravena, pode que beijar, aham. Tem isso, o papo maluco. Ela revivou com a marinha. Caramba, parece que eu acordei de um sono profundo. Ai, por que que a sua boca tem um batom roxo? Não, vai morrer de novo, hein. Caramba. Deu certo. Amor, por que que a sua boca tem um batom roxo? É, por que a Ravena acabou me beijando, mas eu não queria fazer isso. Foi culpa dela, entendeu? Ai, caramba, parece que eu acordei de um sono profundo. Caramba, amor, você me salvou, me dá um beijo. Ei, peraí, por que que a sua boca tem um batom roxo? Nossa, você repetiu a mesma coisa duas vezes? Ai, droga. O quê? Fica maluco comigo, né? A Ravena beijou você ou você beijou a Ravena? Foi ela que me beijou, ela roubou um beijo meu. Ah, toma, você tentou me salvar, mas agora acabou com o meu coraçãozinho. Ai, eu vou correr dela. Galera, vai deixando seu joinha no vídeo se você curtiu. Se inscreve no canal e até a próxima brincadeira. Valeu, falou e fui.